Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para falar do assunto que está programado para hoje, eu queria ler um pequeno texto do livro Mito Pessoal e Destino Humano, no capítulo intitulado No Seio de Deus, de autoria de Adenau e Norvais. Ele diz o seguinte, Sentindo-me também construtor. Isso se assemelha, penso eu, ao filho que já adulto ao lado da mãe, lembrando-se de que um dia esteve dentro dela e em seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Quando escrevi estas palavras, fala Adenauer, tomava consciência de que havia mudado minha relação com Deus. Não mais o colocava como pai, e sim como mãe. Deus é mãe. Sou filho do seu colo materno. Alegra-me saber que ele pensou em mim. Mito Pessoal e Destino Humano. Capítulo no Seio de Deus, Adenauer Novaes. Bom, uma boa noite agora mais ampla, inclusive aos internautas, e eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Primeiro que vocês não me vissem como um palestrante. Há pouco tempo atrás eu estava fazendo o curso básico e fiz um curso para expositor e tive minhas participações no curso básico, inclusive com a aula desse tema, e hoje estou aqui com o meu primeiro convite para a quinta-feira, onde também frequento como participante, como vocês. Então, é muito bom que vocês não me vejam como palestrante, porque o que nós vamos falar não é algo de uma experiência vasta, intensa, de um líder espiritual. Então, eu quero que vocês me vejam como uma pessoa igual a vocês, como um colaborador igual a vocês, e uma pessoa interessada em viver melhor consigo mesmo e com os outros. Bom, o primeiro ponto para explicar por que é que essa exposição chega a vocês e chega da forma que vai ser apresentada. Primeiro, o choque entre o propósito exterior e o propósito interior. É uma situação que já não é tão recente, ela tem mais de dez anos. Quando, por força de uma situação de problemas de saúde, eu procurei um médico e, na consulta médica, ele me fez algumas perguntas. Entre elas, ele me perguntou qual era a minha filosofia de vida. O que é que norteava a minha vida? E quando eu procurei explicar para ele que estava fazendo um projeto no local que eu trabalho, um projeto de residência médica, ele me interrompeu e disse que ele não queria saber do projeto profissional. E perguntou qual era a minha filosofia de vida. e eu expliquei para ele como eu me portava e como eu estava delineando minha vida como pai, como cônjuge, como amigo. E ele, de novo, me interrompeu e disse que não queria informações sobre o projeto conjugal ou familiar. E eu não consegui simplesmente responder a pergunta do cardiologista. Para facilitar, ele me fez a última pergunta. O que é que norteia a sua vida, Cícero? E eu voltei a responder. Mas eu caía nas mesmas explicações anteriores. Isso provocava novas interrupções. E já estava me assustando aquela sequência de perguntas e que eu, do alto do meu amadurecimento profissional e até porque já tinha seguramente 40 anos ou um pouco mais, eu me via com dificuldade de dar aquelas respostas. Ele disse, então eu vou facilitar para você o que é que você faz de segunda a domingo. E eu relatei para ele o que é que eu fazia. E ele disse, eu vou resumir o que você acabou de me dizer em duas situações. Ou você está comendo, ou você está trabalhando. E eu neguei de imediato. Eu não era só aquilo. Eu não só comia e trabalhava. Mas ele me fez ver que era o que eu acabava de dizer para ele. De segunda a segunda, eu comia e trabalhava. Fazia outra coisa. Eu dormia. Porque tinha que dormir. Bom, amigos e amigas, essa foi uma situação que foi um marco para mim. Para que vocês entendam como nós vamos chegar a essa conversa nossa que durará mais uns 40 minutos. Eu saí da consulta repetindo que eu não era só uma pessoa que comia e trabalhava. E até chegar ao carro, eu me convenci de que eu era só aquilo mesmo. eu comia e trabalhava. Dormia, comia e trabalhava. E ele tinha me perguntado o que é que você acredita? Em que é que você acredita? O que é que norteia a sua vida? Bom, esse foi um grande marco. Outras ocorrências importantes. já passaram alguns anos e isso me fez permanecer uma inquietação muito grande. E eu fui buscar esse algo mais. O que é que estava faltando? Nesta casa, que me acolheu de uma forma muito receptiva, eu registraria duas grandes ocorrências aqui que norteiam mais ou menos a nossa exposição. A primeira, foi a despeito de todos os cursos que eu já tinha feito aqui dentro, em uma situação, ao ser mostrado o impresso da ULI, Universidade Livre do Espírito, vocês conhecem, para a Adenauer, a Adenauer observou que o impresso tinha um título errado. O título estava escrito A Universidade Livre Espírita. e, logicamente, que as pessoas se defenderam. Não, não está errado, está certo. A Universidade Livre Espírita. Eu disse, não, é a Universidade Livre do Espírito, não Universidade Livre Espírita. eu não faço questão que as pessoas que aqui chegam sejam obrigatoriamente Espírita, mas eu faço questão de que as pessoas se conscientizem de que é Espírito. Bom, naquele momento, olha, alguma coisa existe por trás dessa frase. Esse foi o marco. Ser Espírito. Não conhecer o que é o Espírito ou ter aula ou aprofundar conhecimentos, mas viver, experienciar. Por quê? Porque a partir daquele momento eu comecei a refletir sobre o assunto. e ser Espírito não é simplesmente um conhecimento, é sim uma experiência. E para que possamos pensar em Deus, fazer conexão com Deus, para que possamos imaginar uma utilização prática da ideia de Deus, é necessário que a gente se sinta Espírito. mas nós temos uma grande identificação com o corpo. E essa identificação com o corpo interfere o tempo todo. Mas é bom que vocês saibam de um aspecto importante que é trazido por um psiquiatra da Harvard chamado Scott Peck. Ele escreve um livro chamado A Trilha Menos percorrida e diz o seguinte, o corpo pode passar pelas mudanças do ciclo da vida, mas não evolui. Novos padrões físicos são criados, a velhice é inevitável. Ou seja, não adianta academia, não adianta botox, não adianta contratar um cirurgião plástico porque essa musculatura firme, esse abdomezinho definido, os bíceps, enfim, a ausência de rugas não tem como permanecer. O corpo, ele não tem como criar novos padrões. Porém, na vida de uma pessoa, o espírito humano pode evoluir muito e novos padrões podem ser criados. Isso significa que até o seu último suspiro como ser humano você pode criar novos padrões. É bom lembrar que o Dimas, o ladrão, o marginal que estava à direita de Jesus, antes de passar, antes de abandonar o corpo, falou para ele que queria estar com ele no paraíso. Então, no último suspiro, nos últimos momentos, há essa chance. Então, o nosso espírito, a nossa experiência espiritual, ela pode, sem dúvida nenhuma, ter esses novos padrões. Bom, um outro marco importante é que em busca de sair dessas inquietações, eu fui procurar me aprofundar em conhecimentos. e me lembro bem de um grupo que fizemos no condomínio onde liamos todos os domingos à noite, enquanto o resto do país assistia fantástico, nós elegemos o domingo para fazer esse aprofundamento. Elegíamos livros e liamos. E o conhecimento ia se aprofundando e na leitura de um livro chamado Eterna Busca do Homem, um livro de um guru que o próprio Adenauer cita no prefácio do Intérprete de Deus, o volume 1, o Paramahansa Yogananda, ele escreve sobre Deus e em determinado momento havia uma inquietação muito grande de um grupo, porque o grupo que estava habituado a discutir sobre assuntos espirituais, assuntos de autoconhecimento, psicológico, aquilo motivava a discussão. Mas nesse momento em que a gente elegeu esse livro, o convite era conecte-se com Deus, Deus é a prioridade. Quando olhamos para o Evangelho e vemos, e tivemos na semana passada aqui, numa das palestras de Adenau, ele dizendo que a palavra que ele tinha encontrado mais na preparação para o livro dele com o Evangelho de Mateus, foi a palavra Pai, Pai Celestial, Reino dos Céus. Então, esse convite nos incomodou porque, habituado como estávamos à discussão, nós tivemos uma dificuldade muito grande de criar o movimento para a experimentação do que é divino. estávamos nos preparando do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de conhecimento, tínhamos as doutrinárias para frequentar, tínhamos as médiunicas para frequentar e para participar, mas nós nos encontrávamos com a identificação com o corpo e sem essa conexão divina, vivenciando no dia a dia as mesmas inquietações, flutuando do prazer à dor, da alegria à tristeza, da saúde à doença de uma forma muito rápida. E essas inquietações, elas eram patentes. Tinha que ser criado algum tipo de resolução, algum tipo de movimento, algum tipo de saída. eu me sentia profundamente incomodado com aquela situação. Pois bem, existiu a partir daí momentos de inquietações, momentos de questionamentos, momentos de reflexões e uma constatação. Havia uma necessidade real de mudança. Sair da reação para a recriação. Todos os dias nós estamos reagindo. mas nós esquecemos de nos recriarmos. Por quê? Porque nós não temos às vezes a identificação com o ser espírito. É muito mais fácil você explicar as propriedades físicas ou químicas de uma laranja, mas se você não tiver experimentado a laranja, você não saberá o sabor dela. Essa vivência do espírito, ela é um movimento que é trabalhoso. A conexão com o divino é mais trabalhosa ainda. E precisa muito que nós elejamos o modelo. Nós tenhamos um treinador. porque se não tem um treinador, se não tem um modelo, se nós não temos um norteamento, como perguntou o cardiologista, se nós não temos uma filosofia, se algo não direciona, nós não teremos um sentido, um direcionamento. Então, vem aquela questão, qual o propósito interior e qual o propósito exterior. o propósito exterior, ele é muito claro. Por quê? Porque ele está numa profissão, ele está num projeto para se comprar uma casa, e todo o poder do pensamento, todo o poder de vontade é dedicado em torno disso. E é muito comum que as pessoas passem cinco, dez anos, quinze anos para adquirir um bem material, para realizar o sonho de uma viagem. É muito comum que as pessoas se debrucem sobre livros fazendo pós-graduação. mas esse é um propósito exterior. E o propósito interior? Aquele algo mais que me incomodou profundamente quando na paralela há mais de dez anos atrás eu ouvia a música de Raul Seixas chamada Ouro de Tolo. Eu devia estar contente porque eu tenho emprego, eu ganho tantos mil reais por mês, eu devia estar feliz e orgulhoso. E daí? Eu tenho tantas coisas para conquistar mas eu não posso ficar aqui parado. Então isso me incomodava profundamente porque tendo aquilo tudo que eu sonhei quando eu saí do interior para abraçar uma profissão para fazer vestibular tinha esse vazio e esse algo mais esse algo mais que faz vocês estarem hoje aqui numa véspera de um feriadão. Esse vazio que nós sentimos como é que ele pode ser preenchido? Ele pode ser preenchido com a prosperidade? Já nos disseram isso que a prosperidade pode trazer essa solução. E nós vamos adquirindo bens materiais, nós vamos alcançando os níveis socioeconômicos mais elevados e nem por isso esse vazio desaparece. Nós estamos querendo sempre mais. E os exemplos estão aí. Cantores, atores, artistas que não conseguindo chegar a preencher esse algo mais terminam fazendo às vezes atentando com a própria vida ou terminam vivendo infelizes. Então nós estávamos na questão da procura, do encontro por esse treinador. E aí eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. como está o propósito exterior de vocês? Como está o propósito interior de vocês? O que é que norteia a vida de vocês? O que é que norteia a nossa vida? Estamos pautados em que? Estamos nos identificando com o ser espírito? Estamos seguindo o nosso modelo cristão de eleger o pai celestial, Deus, ou mãe, como foi colocado aqui, mãe divina como uma meta prioritária a seguir? Como é que nós estamos fazendo isso? Como trazer esse algo mais para o nosso dia a dia de uma forma prática e exequível? Esse foi o desafio. Nesse momento dessas inquietações, eu fui buscar nos modelos como alguns seres humanos que passaram por essa terra e que ainda passam, reagem aos sofrimentos do dia a dia, às suas perdas, aos seus desafios. E, neste momento, eu fiz, quase que, por força da época que eu estava na pós-graduação, eu fiz um modelo chamado quase o modelo dois por dois, que é um modelo que faz a gente comparar a exposição da doença com a doença que vai ocorrer. E eu fiquei imaginando da seguinte forma, uma coluna eu imaginei e queria que vocês imaginassem doença, morte, perdas afetivas ou perda material, dor física ou moral, limitações, medos, preguiça, mas lembrassem também de capacidades, de potencialidades, lembrassem também dos momentos em que vem o desejo e a necessidade de fazer uma prece, o desejo e a necessidade de ter fé. Isso tudo coloca em uma coluna. Em uma outra coluna, lembre que tem os seres humanos de um modo geral, que reagem a todas essas situações de uma forma mais sofrida. Mas lembrem e vocês podem identificar alguns seres humanos que habitaram e que habitam essa terra que reagiram ou se recriaram para situações bem piores. Vamos lembrar aqui de alguns. Mandela ficou 26 anos na prisão e nesses 26 anos a história registra que quase 10 ou 11 anos ele ficou afastado do contato com a sua família. Mahatma Gandhi resolve libertar o seu país sem levantar nenhuma arma. quem leu aqui o livro Paulo e Estevão lembra como Estevão na primeira parte da sua história quando as terras quando a propriedade de seu pai é confiscada e naquela ocasião Estevão nem sequer conhecia Jesus Cristo mas a fé que Estevão tinha era inabalável em um Deus não mais o Deus que trouxe Moisés com aquela característica de implacável de vingador mas sim um Deus misericordioso e o diálogo de Estevão com o pai e com Abigail a irmã em pleno suplício em plena tortura é uma 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 lição de fé de esperança e confiança em Deus que foi reforçado quando ele teve contato com o evangelho então vejam que três exemplos de reações a sofrimento trazem a luz como me trouxe olha existe um caminho existe possibilidades de reagir existe possibilidade de tirarmos uma visão prática dessa conexão dessa existência de Deus que é inata no ser humano se formos agora para uma tribo que ainda não tenha sido descoberta nós vamos ver que há uma conexão divina há um respeito pela natureza há um respeito pelo outro não há apegos nem ao material nem ao corpo então há a presença divina é inata a presença de Deus é inata ela faz parte da nossa necessidade se não tivermos esta conexão esta conexão com Deus nós vamos cair no vazio teórico isso está explicado também por Scott Peck quando ele fala sobre o amor que força propulsora é essa que move divinos dessa letargia desse movimento o que é que faz com que numa quinta-feira de véspera de feriado estejamos junto aqui por que é que não estamos em outro tipo de conforto e procuramos agora esse algo mais esse algo mais que não veio com a prosperidade esse algo mais que não veio quando já tínhamos o mínimo para a nossa sobrevivência e queríamos mais e não encontramos então mesmo que seja em uma tribo que ainda não descobriu nenhum tipo de doutrina há essa conexão é inata agora como sair dessa abstração da existência de Deus como passarmos para uma ideia e uma percepção de uma visão prática veja bem existe um texto que eu gostei também muito também do do guru que foi mencionado por 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 Adenauer pergunta-se a ele qual é a ideia que temos de Deus podemos ter a ideia do Deus distante do velhinho de barba branca poderemos como no início da nossa palestra lembrarmos que o próprio Adenauer se refere a Deus como mãe os hindus também se referem como mãe divina mas qualquer que seja a ideia que temos de Deus se ela não influencia nossa conduta diária se nela a vida cotidiana não encontra inspiração se ela não é universalmente necessária tal concepção não tem utilidade e como transformarmos essa ideia como transformarmos essa percepção volto a insistir na questão da comparação na questão dos modelos assim como eu citei Mandela assim como eu citei Mahatma Gandhi Estevam outros também podem ser citados e vocês podem estar passando aí pela cabeça de vocês pessoas que abraçaram causas que revolucionaram comunidades países e que todas elas mostravam uma fé inabalável e inquebrantável em Deus escolhi alguns textos para ilustrar melhor a relação dos seres humanos normais com toda aquela lista de sofrimento de potencialidade de limitações o nosso palestrante aqui comum Djalmar Golo fala sobre a dor a dor não redime não salva não paga dívidas morais nem resgata erros desta ou de outras existências a dor é apenas o sinal de que algo em nós está necessitando ser corrigido para que eles apareçam então para aqueles que ficam cultuando a dor como um processo para expurgar para sofrer para chamar a atenção esse não é o destino esse não é a absorção essa não é a absorção mais lógica mais eficaz contudo não busque a dor pois não é esta a vontade de Deus a dor virá tantas vezes seja necessária isso já é Sri Orobindo dizendo que ela virá tantas vezes necessárias e que nós temos que suportá-la para poder criarmos o movimento do arrebatamento sairmos da dor desconstruí-la para que possamos experimentar o que todos esses outros seres humanos experimentaram tem uma passagem interessante para que vocês também lembrem a questão do sofrimento e da diversidade há um autor que foi prisioneiro no campo de concentração que escreve um livro chamado Em Busca do Sentido em determinado momento no campo de concentração ele observou que um grupo de presidiários fazia o seguinte raciocínio será que vamos sair com vida deste campo de concentração caso contrário todo esse sofrimento não tem sentido qual era o raciocínio de Vitor Franco será que tem sentido todo esse sofrimento caso contrário não faz sentido sobreviver então vejam a diferença vamos transportar essa experiência de uma diversidade que é um campo de concentração para o nosso dia a dia e olha que eu não estou falando de alguém que é considerado santo eu estou falando de alguém que era um profissional como todos os nós e ele cria esse movimento se eu não encontro sentido para esse sofrimento viver ou morrer é irrelevante bom pensem sobre isso um outro exemplo interessante é que nós segundo Donald Josh esquecemos do que é ser amado incondicionalmente e imaginamos com base no que sabemos sobre amor um Deus que julga um Deus que recompensa ou pune a depender do que fazemos se nós começamos a desconstruir essa questão do amor e precisamos refletir sobre isso como estamos amando estamos amando o amor do próximo ou estamos amando o próximo estamos amando por uma questão de retribuição ou estamos amando verdadeiramente e nós sabemos que festas são feitas para enlaces matrimoniais comemorações são feitas para verdadeiras amizades e que na primeira ausência de uma retribuição tudo aquilo é desfeito imaginamos também que ser hábil ser mais forte ter sucesso é o que vai nos trazer a felicidade é o que vai nos trazer o conforto só que quando fazemos esse movimento para deixar de ser o que somos para ser o que não somos nós terminamos tendo decepções e frustrações então sejamos o que realmente nós somos sem nenhuma vergonha há também uma outra fase que eu gosto muito também desse guru que eu citei que ele diz que o santo é o pecador que nunca desistiu de ser santo sempre que eu converso sobre isso as pessoas falam que é difícil é difícil mas não é impossível você se recriar é trabalhoso mas é possível e essa é que é a visão prática de você poder ter essa conexão com Deus e fazer com que isso modifique sua vida um outro texto que eu escolhi que quero falar para vocês refletirem é que diante de decisões e escolhas os seres humanos muitas vezes deixam de escutar o lado de Deus esse também é um texto de Scott Peck e deixam de consultar ou escutar o Deus que está dentro deles se escutarmos seriamente esse Deus dentro de nós geralmente seremos aconselhados a seguir o caminho mais difícil mais trabalhoso esse é o movimento ele chega a dizer que há um oposto do amor é a preguiça a preguiça como obstáculo a essa evolução espiritual já o Donald Walsh fala do oposto do amor como medo a ignorância foi citada aqui por Adenal na semana passada na semana espírita ou seja sempre tem o oposto do amor que pode interferir mas tem o amor mas o amor dentro dessa visão mais ampla e nós precisamos escutar essa voz esse pensamento nobre esse pensamento mais elevado esse gesto de humildade esse gesto de solidariedade tudo isso vem na nossa cabeça e tudo isso faz parte de um ensinamento divino e que a dificuldade de nos enxergarmos como espírito a dificuldade de nos descondicionarmos do corpo cria essa letargia cria essa dificuldade para esse movimento mas esse movimento ele é necessário porque se nós não fazemos nós vamos sempre caminhar muito mais pelas limitações do que nossas potencialidades e nós temos limitações mas nós temos potencialidades também haja visto que é só lembrar em algum momento em que nós por alguma conveniência por alguma necessidade nós nos superamos essa superação é que traz essa potencialidade e nós temos esse poder mas às vezes por capricho por orgulho nós mergulhamos na limitação e por isso que eu volto a lembrar do quadro lembremos como foi que Estevam reagiu como foi que Paulo de Tarso reagiu após a conversão como foi que Cristo reagiu como foi que Mahatma Gandhi Mandela Irmã Dulce Madre Teresa do Calcutá enfim e tem os anônimos também precisamos nos pautar e se é para admitir a ignorância admitamos a ignorância ficamos e fiquemos no patamar em que nós estamos para que daí a gente possa ver o alvorecer do conhecimento que é também um pensamento de um guru da Índia há também um texto de Tomás de Kempis que para mim tem um sabor todo especial ele fala sobre a diversidade e diz que é bom passarmos às vezes por aflições e contrariedades a diversidades e é bom até que de nós façam mau conceito ainda que nossas obras e intenções sejam boas porque dessa forma nós nos conduzimos a reflexão e a humildade quem não aprende no amor aprende na dor e isso nos lembra que não devemos pôr esperança em coisa alguma deste mundo esse texto foi muito importante para mim porque é um exemplo de como trazer essa visão prática que eu acabei de falar de ter a percepção e a ideia de Deus influenciando no nosso dia a dia no nosso cotidiano e nos inspirando numa noite em que eu estava muito contrariado porque fui mal interpretado mal entendido em uma reunião eu li esse texto de Tomás de Kempis e eu sabia que poderia ser mais uma noite com aquele efeito que eu chamo de efeito de telenovela que fica na cabeça da gente sempre ecoando aquelas palavras nas novelas eu não te amo mais eu não te amo mais e todo mundo o mocinho vai lembrando daquilo e eu sabia que a noite prometia quando eu li esse texto de Tomás de Kempis ele bateu em mim até porque é bom que vocês também criem algum hábito onde vocês possam recorrer e essa fonte ela é inesgotável através desses modelos através dessas lições através desses exemplos todos nós poderemos alcançar essa potencialidade esta seguramente digo a vocês não foi uma noite que eu tive insônia porque quando eu li isso o Tomás de Kempis nos dá mais uma lição ele diz que quando nós somos vilipendiados e desacreditados mais depressa nós recorremos ao testemunho interior de Deus e me deu um presente muito grande que eu já conhecia ele diz no final por isso devia o homem firmar-se de tal modo em Deus que não lhe fosse necessário mendigar consolações humanas isso valeu quase como tarja preta se é que vocês me entendem porque eu dormi plenamente consciente de que eu poderia até preferir que aqueles colegas tivessem me entendido mas eu não podia depender eu teria que me pautar em Deus e não nas consolações humanas bom tem um outro um outro texto que é interessante que perguntam a Gandhi sobre a questão de ele ser uma pessoa especial nós não podemos ser como o senhor e ele responde é curioso como nos iludimos imaginando que podemos melhorar o corpo mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma volto mais uma vez a insistir nessa tecla do ser espírito ele diz eu sou um mortal tão frágil como qualquer mortal mas reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que dei volto a insistir na questão de assumirmos humildemente o que somos e voltar a lembrar de que o pecador de que o santo é o pecador que nunca desistiu de ser santo o iluminado é o que nunca desistiu de se iluminar o que perseverou é o que venceu o que desconstruiu a sua reação do dia a dia e que se recriou esse é o que abre novos caminhos e ele diz o seguinte admito que tenho uma fé inalterável em Deus e em sua bondade e uma paixão pela verdade e pelo amor e pergunta a plateia que o cercava mas não é isso que toda pessoa tem latente em si será impossível multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra então será que a gente não pode modificar isso será que nós não podemos sair daqui pensando em reações que ainda fazem parte do nosso dia a dia e nos espelharmos nesses modelos será que esse não é o momento de a gente eleger um treinador vocês têm um treinador eu acho que nós deveríamos fazer esse treinador nós deveríamos fazer esse treinamento eu tenho nas aulas que eu dou aqui no curso básico pedido para que as pessoas façam a inscrição no comitê olímpico espiritual eu fiz isso ano passado em um momento de inquietação plasmem agora neste momento na frente de vocês uma ficha de inscrição e se inscrevam no comitê olímpico espiritual lá embaixo vocês colocam o personal treinador que vocês escolherem escolham porque todos nós que refletimos e postulamos um Deus amoroso assim como Scott Peck mais uma vez diz eventualmente nós chegamos a uma única ideia essa é uma ideia que ele considera a mais exigente da história da humanidade Deus deseja que nós nos transformemos nele porque nós somos criaturas de Deus nós somos criados por Deus então para vocês que saíram de casa ou para vocês que estavam trabalhando aqui e que vão continuar ainda trabalhando vocês vão voltar para casa com essa responsabilidade a ideia mais exigente da história da humanidade Deus deseja que nos transformemos nele e olhem acreditem ele tem uma paciência enorme e ele vai esperar por mais falhas por mais equívoco que cometamos mas ele nos esperará uma coisa é acreditar em um Deus velho e bondoso que cuidará bem de nós em uma posição mais elevada que nunca poderemos atingir a outra é acreditar em um Deus que deseja que cheguemos a sua posição se nós ficarmos nesta situação de comodidade nós seremos sempre um ser humano comum se nós acreditarmos que podemos utilizar as nossas potencialidades nós com certeza chegaremos a um patamar tão elevado quanto todos os outros chegaram porque nós temos como fazer isso se na ficha de inscrição nós aplicarmos a nossa disciplina nós elegemos o treinador nós chegaremos a isso e aí eu perguntaria qual esse modelo que treinador vocês elegeriam vou dar uma grande dica que não foi minha é do próprio paramarrança ele diz o seguinte Jesus Cristo é um excelente modelo a ser seguido Jesus Cristo é um excelente modelo a ser seguido o divino selo filhos de Deus está oculto em cada alma e Jesus Cristo citou isso nas escrituras e ele vai mais além ele diz retirem as máscaras revelem-se como filhos de Deus não por meio de proclamações vãs não por meio de preces decoradas não por meio de sermões formulados intelectualmente mas por meio de uma realização de uma experimentação identifique-se com amor universal expresso no serviço material e espiritual a todos então saberão quem foi Jesus Cristo a afirmar em suas almas que somos todos uma só família somos todos filhos de Deus e se somos filhos de Deus de que nós somos capazes nós sabemos do que somos capazes vamos buscar em João 14 onde Jesus Cristo diz eu vos digo que aquele que tem fé em mim também fará as mesmas obras que faço e fará obras maiores do que esta então nós temos capacidade não vamos transitar nas nossas limitações vamos transitar no que nós somos capazes nas nossas potencialidades e o que nós devemos buscar buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas Lucas 17 21 não vos inquieteis com o que comeremos com o que beberemos com o que vestiremos olhai os lírios dos campos Deus cuida deles Deus cuida das aves cuida dos pardais por que que não cuidará de nós por que que nós não podemos fazer essa transformação buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas e quando os discípulos perguntaram para ele mestre me diz onde está o reino de Deus e ele disse o reino de Deus está dentro de vós Lucas 17 21 e quando perguntaram o que é que nós somos onde está o pai que pedissem pediram a ele mostra-nos o pai e ele disse olha tanto tempo que estou com vocês e vocês ainda pedem para mostrar o pai eu e o pai somos um e para finalizar quando perguntaram para ele sobre a questão da divindade ele disse que não tinha sido ele que tinha afirmado vós sois deuses estava nas escrituras João 10 34 vós sois deuses então quem aqui chegou para essa palestra achando que eram simples seres humanos voltarão não só com a ideia de uma responsabilidade grande de que Deus quer que sejamos igual a ele mas sai com consolo vós sois deuses e aí para encerrar voltemos então aquela coluna seres humanos comuns e seres humanos que nós admiramos o que é que faz a diferença por que é que essas pessoas responderam de forma tão pacífica tão controlada tão perseverante em relação a doença morte perdas dor física a diferença amigos e amigas é que eles não só acreditavam não só confiavam como estavam cheios da providência divina então para encerrar deixaria vocês com um belo pensamento sobre a felicidade se você não optar por ser feliz ninguém poderá torná-lo feliz mas se você optar por ser feliz ninguém poderá torná-lo infeliz a humanidade está empenhada de uma eterna busca desse algo mais que nós estamos falando tanto e que segundo espera vai trazer a felicidade completa e sem fim para os espíritos que procuraram e encontraram Deus a busca terminou Deus é esse algo mais por isso irmãos irmãs o convite está feito ao invés de perseverarmos na costumeira reação de sempre condicionada ao corpo experimentemos o que é ser espírito e saíamos dessa posição de ter Deus como uma simples abstração e tê-lo como uma fonte propulsora e transformadora para uma vida melhor não só para nós como para os outros fique com Deus e tê-lo